O que é isso? O que é isso? Ah, está com cuidado, meu filho O que é que eu faço minha música? Ah, vim, 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 vim Mas como é que vai ficar? Nossa, eu não sabia disso? Não sei. Nossa, eu não vou deixar muito difícil, mano Não, não, não Eu não estou difícil, mano Eu não vou deixar tudo lá que eu fui ver Eu não vou deixar tudo Eu não vou deixar tudo Eu não vou deixar tudo Eu não vou deixar nenhum Eu não vou deixar isso Era, era isso Eu não sei se allow Não vou deixar. Um beijo E ó Um beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri